E bora banhar né minha gente, bora bora ó Não anda mais a pé, a pé, não anda mais a pé, desmaia na estrada, ela não anda mais, ela anda bem ali e já desmaia E aí 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 Que chuva, que chuva linda! Um da tarde, né? Um da tarde Era de friscar É isso aí É nóis É isso aí